Ok, boa tarde gente, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o legado de uma mochila. Vai ser um bate-papo muito legal sobre como uma mochila está conseguindo provocar um pouco de transformação através de um projeto de impacto social muito legal que a gente está promovendo em um estado aqui do Nordeste. E aí, como contar como esse legado está sendo construído aos poucos através da ferramenta que eu acredito que seja mais importante para transformar realidades em comunidades, em escolas públicas, que é a educação. Então, meu nome é Tiago, mas as pessoas me conhecem como mochileiro pela educação. E aí, durante o nosso bate-papo, vocês vão conhecer o porquê, entender qual o motivo que as pessoas chamam. Cara, esse cara é mochileiro pela educação. Então, como dá para ver, a maioria dos participantes aqui da Campus Party levam consigo uma mochila. E dentro dessa mochila vai sonho, vai objetivo, vai clipe, vai zíper, quebrado, vai bottom, que se perdeu aí durante o caminho. Mas alguns jovens, principalmente em escolas públicas e principalmente com perspectivas um pouco aquém daquelas que a gente queria, eles têm sonhos dentro de suas mochilas. E aí, um belo dia, eu resolvi, de alguma forma ou de outra, conhecer esses sonhos para, de alguma forma ou de outra, traduzi-los e mostrar para as pessoas que existiam jovens no interior de cidades pequenas, em escolas que, às vezes, é escateada pela infraestrutura, que eles podem, de alguma forma ou de outra, contribuir socialmente e economicamente também para desenvolver o seu local, a sua realidade, através de educação, através do empreendedorismo e, principalmente, de uma técnica muito legal, que se fala muito, que é negócio social. E aí, eu comecei a perceber que a maioria desses jovens, que a gente está começando a ter acesso, está começando a ter contato durante esses quatro anos de jornada, eles começavam sempre a traduzir a história deles com a frase, era uma vez. Eu vim de uma cidadezinha muito pequena, lá no interior de Alagoas, eu sou alagoano, e eu nasci nessa cidade, e foi aí onde eu comecei a dar o pontapé inicial para poder viajar as 54 cidades que a gente já percorreu e distribuir cerca de 3 mil livros durante essas peregrinações pela educação. Algumas perspectivas peculiares. A maioria dos jovens das cidades de Alagoas tinham como visão de mundo simplesmente e puramente o corte de cana-de-açúcar e não viam na educação essa possibilidade de crescer profissionalmente, de crescer intelectualmente, para poder até mudar a perspectiva que os cercavam. Então, a gente já pegava uma realidade defasada de jovens totalmente desmotivados que, por hora, e assim, acreditavam instantaneamente que poderiam vencer, mas que esse fomento, essa provocação, essa inflamação não era perene, não era uma coisa sempre que acontecia. Então, eles voltavam para as suas realidades e ficavam à mercê do caos social, como a gente costumava dizer, e muitos acabavam não realizando seus objetivos, os quais eles tinham planejado e colocado em suas mochilas ou conversaram com o professor ou compartilharam com seus amigos. Então, eu nasci numa cidade pequena dessa e tem uma história tão parecida quanto a dessa garotada que a gente estava percorrendo aí. Tudo começou quando eu estava sentado na cadeira de uma universidade, assistindo a uma palestra de um cara chamado Fernando Dolabella. O livro mais importante desse cara se chama O Segredo de Luísa. O Segredo de Luísa fala sobre empreendedorismo e como a educação empreendedora pode ajudar as pessoas e, principalmente, professores a motivar jovens a encararem a educação com mais seriedade e depositarem nela, principalmente, a sua mudança de mindset, como a gente costuma chamar hoje, a sua mudança de pensamento. Traduzir nisso, em pequenas ações, como o Fernando coloca no livro, como que você consegue tirar de pequenos projetos que não são tão valorizados a ideia de você poder fomentar um escalonamento maior de progresso. Vou citar um exemplo. Por exemplo, existiam salas ociosas em escolas públicas das quais a gente começou a fazer levantamentos. E, desses levantamentos, a gente tinha o portfólio de livros e começamos a estruturar clubes de leitura e espaços de leitura nessas escolas por conta da defasagem da leitura que a gente começou a verificar nas provas de IDEB e de ENEM. O menino saía da prova do ENEM e a gente perguntava você gostou da prova? Ele dizia não. Por quê? Porque tem muito texto. Mas você gosta de ler? Também não. Então, a gente começava a entender ali que o problema, a problemática que a gente queria trabalhar era muito maior do que simplesmente distribuir um livro para um garoto. Era poder estar perto da escola e auxiliar a escola no desenvolvimento dessas atitudes, principalmente habilidades que vão acompanhar esses jovens durante toda a sua vida. Então, não é ler somente para responder à prova do ENEM. É ler para poder discernir e interpretar aquilo que o cerca. Tomar decisão mais assertiva, ser um grande empreendedor, passar no concurso público, passar no vestibular, montar sua empresa, enfim. O que eles, de alguma forma ou de outra, estão se propondo a fazer. Então, eu comecei a contar a história do Mochileiro pela Educação e levar um pouco dessa motivação, e principalmente da multiplicação do projeto Mochileiro pela Educação nas escolas, para poder entender que eu não estava sozinho nesse caminho, certo? Então, quando eu começava a contar que eu nasci em Junqueiro, que eu tinha o sonho de ter a vida transformada pela educação, eu comecei a receber feedbacks, e-mails, respostas nas nossas pesquisas que a gente faz durante as palestras, de jovens que também têm os sonhos de poder montar uma feira livre comunitária na sua rua, para poder melhorar a alimentação da sua comunidade, de jovens que poderiam trabalhar com projetos de pesquisa em escolas públicas, que pudessem mudar e transformar a vida e a realidade da sua comunidade. Um grande exemplo disso são as meninas de uma escola estadual numa cidade chamada Arapiraca, lá em Alagoas, a segunda cidade maior do estado, e elas estão fabricando uma pomada que vai auxiliar, acelerar também a cicatrização de ferimentos em diabéticos, e essa pomada é a base da casca de romã, uma fruta típica aí, que era totalmente descartada a casca, e elas conseguiram, através de um projeto de pesquisa, lançar esse produto e estão em fase de patente. Então, ideias desse tipo, a gente começou a pesquisar e a dar luz, para que vocês pudessem conhecer que tem jovens em escolas públicas, e aí, auxiliar com mentoria, auxiliar com a ajuda no projeto, não técnico específico, científico, mas o projeto de como transformar isso em uma coisa que você possa vender para as pessoas, por exemplo, mudar a realidade da sua comunidade. Então, eu comecei a viajar e perceber que existiam muitos projetos assim, mas que não tinham visibilidade, e quando tinham, eram usados simplesmente como campanha de marketing promocional para outras pessoas se valerem da ideia da garotada. Então, a gente começou com uma pegada muito diferente lá. Quando a gente começou a viajar para outros estados, começou a ver que tinham compartilhamento de ideias entre esses jovens. Por exemplo, já se apresentou hoje aqui a Junior Ative, que é uma das ONGs mais legais que eu conheço, das quais a gente teve projetos e parcerias com a Junior Ative, lá em Maceió, na seccional Alagoas. A gente pegava os projetos de mini-empresa dos garotos, ia fazer a parte de mentoria, e viam que esses projetos tanto tinham em Alagoas quanto tinham, por exemplo, aqui na Bahia, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Então, projetos como o da Junior Ative começavam a escalonar aquilo que a gente tinha como ideia. Vejam, não era só mais distribuir um livro, agora era viajar por um legado para poder trazer esses projetos e dar luz para que alguém pudesse ajudá-los a transformar em realidade. Porque, no entanto, tudo era só sonho. Tudo era apenas sonho. No ensino médio, se você chegar para um garoto e perguntar o que é que ele sonha, ele vai dizer para você de uma forma muito linda, de uma forma até romântica, às vezes. Às vezes não vai dizer nada, vai ficar calado, vai dizer, não, eu não sonho com nada. Mas se você pergunta sobre objetivo, o garoto começa a ficar meio trêmulo e ele começa a não saber traçar o que é um objetivo. Ele simplesmente não sabe traduzir aquela ideia que ele teve para mudar a sua comunidade, o seu ambiente, num objetivo real, que ele possa conquistá-lo e alcançá-lo em algum tempo. Então, a gente começou a implementar ideias como torne o seu projeto num processo inquestionável. Por que isso? Porque muitas pessoas, quando questionam, elas não questionam simplesmente para motivar ou para ajudar com a técnica ou com o investimento anjo, não sei, ou então com a campanha de financiamento coletivo, ou então disponibilizar um espaço no seu coworking para que essas ideias possam ser maturadas, possam ser alimentadas, possam ser amadurecidas e depois poder transformar as suas realidades. Quando a gente começou a fazer, olha, deixe sua ideia intacta e não deixe que as pessoas questionem essa ideia ao ponto de desmotivá-lo para que você não possa alcançar o seu objetivo. A gente começou a ver que os jovens estavam começando a ter uma mentalidade diferente. Em 2011, uma região chamada Vale do Paraíba, em Alagoas, e Vale do Mundau, foi totalmente destruída por um enchente. Cidades como Branquinha, uma cidade com pouco mais de 12 mil habitantes, foi destruída. E aí, um professor de matemática começou a pegar esses jovens e usar a matemática para poder não só reorganizar a vida desses garotos na parte emocional, mas reorganizar a vida desses garotos na parte de sonhar mesmo, sabe? E levar os garotos para participar da Olimpíada de Matemática Brasileira a nível nacional e poder trazer esses prêmios para Alagoas. Então, vejam que pequenas ações podem fazer uma transformação. Às vezes, a gente fica esperando a ideia mirabolante, a solução dos deuses, para poder solucionar um problema que, às vezes, é muito simples. Que é muito simples. Mesmo com as maiores tecnologias, tudo passa por pessoas. Pessoas. Se tudo que a gente estiver fazendo, construindo, propagando, não passar por pessoas, talvez a gente não esteja vivendo nesse mundo real. Então, tudo vai passar por algum momento por pessoas. Então, o projeto nasce em 2011, com o engajamento da palestra do Fernando Olabella. A ideia inicial era pegar o projeto Mochileiro pela Educação e transformá-lo num negócio social, porque não dá para viver só de projeto social, concordam? Não dá. Você vai tirar a grana do bolso, mas, uma hora ou outra, você vai ter, até com a sua ideia, a sua causa, o seu propósito, sustentar aquilo que você está sonhando. Sustentar aquilo que você está querendo provocar de mudança. Então, transformar o Mochileiro pela Educação num negócio social foi uma das sacadas legais para que a gente pudesse manter o projeto vivo. Senão, o projeto morreria em três meses. Porque não dá para você estar tirando o grana para viajar todas as cidades que você quer, traçar as metas de distribuir 50 livros por palestra ou montar os projetos para montar os clubes de leitura com 100 livros, tirando tudo do busco, concordam? Alguma fonte de receita você tem que ter para poder colocar a sua causa, o seu propósito à frente e de alguma forma ou de outra ir transformando e prospectando sua mudança. Então, premissa número um do projeto. Transformar o mundo através da educação. E as pessoas diziam, cara, você quer transformar o mundo, mas transformar o mundo é muito utópico. Como que você vai transformar o mundo? E aí eu respondi o seguinte, se a gente conseguir mudar o mundo de um jovem que está recebendo um livro ou de um jovem que está recebendo um pendrive com obras digitalizadas, de literatura, porque tem a parte dos livros digitais também, a gente de alguma forma ou de outra já está conseguindo transformar a realidade de um garoto. Então, nosso serviço, nosso trabalho já está sendo conquistado. E aí, a premissa número um do projeto é essa, mudar o mundo através das nossas mãos e pela educação, que é o ponto principal. Além disso, viajar em cidades traz para a gente uma carga emocional muito forte. Por quê? Porque quando você chega nas escolas, você vê o jovem motivado, inspirado, ele quer mudar, ele quer estudar, ele quer acreditar que a educação transforma. E você viaja nessa ideia junto com ele, só que quando você vai embora da cidade, quem garante que esse jovem vai continuar motivado, que ele vai continuar inspirado, que ele vai continuar acreditando. Se quando ele chega em casa, por exemplo, ele vê o pai batendo na mãe, ele vê que não tem comida, às vezes, no prato. E aí, como que a gente consegue mudar a mentalidade do jovem, sendo que ele está numa situação bem cruel? Isso era um grande problema. Um gargalo, talvez, um dos maiores problemas que a gente está tentando encontrar uma forma de resolver. Como? Com programas em parceria com secretarias de educação e de assistência social, para poder deixar um legado do mochileiro, um projeto, seja uma oficina, seja um programa de mentoria dentro da cidade, para que a gente possa acompanhar as métricas e ver se está tendo algum tipo de efeito. Deixa eu olhar aqui. Bom, e aí, as pessoas usam várias ferramentas para poderem chegar nos seus objetivos. Várias ferramentas para poderem atingir os seus resultados. As nossas principais ferramentas eram adquirir livros, e essa aquisição poderia ser através de recebimento e doação. Outro tipo de aquisição de livros é através do programa de vendas de camisetas mochileiras, botos mochileiros, mochilas, lápis, cadernos, canecas, enfim, todo o portfólio de produtos, para que a gente pudesse ter receita, para poder comprar os livros, montar os kits e distribuir nas escolas públicas, junto com a palestra ou com a oficina ou com um projeto de mentoria. Só que, eu comecei a perceber que somente minha presença era um pouco, não trazia tanto resultado quanto a gente levar profissionais de outras carreiras que pudessem compartilhar suas experiências com esses jovens nas escolas públicas. Então, chegava para um médico e dizia, cara, você não quer compartilhar a sua história com jovens de escolas públicas do nosso Estado para que ele possa, de alguma forma ou de outra, ver na tua história a inspiração que ele está precisando para poder acreditar na história dele também. Quer dizer, cara, mas eu sou palestrante, eu sou médico. Se não, não tem problema. A gente leva você lá, você troca uma ideia com um garoto, doa um livro para ele e quem sabe essa história tua possa marcar a vida dele e ele possa ver nesse teu exemplo a mudança que ele estava precisando. Então, não existe uma fórmula mirabolante para a gente criar o projeto Mochileiro pela Educação. Existem ferramentas de comunicação que a gente começou a utilizar para poder levar histórias e trazer histórias e mostrar essas histórias para as pessoas que tenham interesse. Quando a gente vê essa imagem, a gente imagina logo, cara, é uma favela, uma comunidade, tem muito problema social, tem muito sonho, tem muita ideia, tem muita inovação também, por que não? Mas, talvez alguns de vocês tenham percebido, mas a maioria não percebeu que ela está de cabeça para baixo. Essa é a imagem inicial, essa é a próxima. Estava de cabeça para baixo. Então, quando a gente começa a perceber que são coisas marcantes que fazem a nossa vida ter sentido, para vir para a Campus Parem, vocês passaram por diversos problemas, concordam? E aí, esses problemas poderiam estar visíveis ou invisíveis. E talvez a gente não dê tanta importância quando o problema social ou econômico não é conosco. esse negócio não é comigo, então, para que eu vou me preocupar? E se a gente dá uma volta pela Campus Parem ou por outros eventos de negócios sociais, a gente começa a perceber que a maioria dos problemas estão invisíveis e que cabe a nós resolver através de soluções inovadoras. Bom, o controle me deu um spoiler aqui, mas a pergunta era onde vocês estavam nesse dia aí? Todo mundo, certamente alguns deveriam estar chorando. Por que eu trago sempre essa imagem, essa dinâmica? Porque nem sempre o talento vence o jogo. Para muitas pessoas, essa seleção nossa era mais talentosa, mas era menos preparada. E aí, quando a gente começou a desembarcar nas cidades, a gente viu que os jovens são muito talentosos. Muito, muito. assim como o exemplo da pomada que eu dei para vocês, tem jovem em Alagoas fabricando plástico biodegradável, a base de palha de cana de açúcar, tem jovem fabricando cosméticos cicatrizantes, a base de barbatimão, que é uma planta lá. Então, tem muito talento envolvido nos projetos de pesquisa e de extensão, mas falta a parte técnica. Não existe ninguém técnico para poder dizer, olha cara, siga esse caminho, vá por essa, siga essa base. Existe muito até que é científico, de você montar um projeto de pesquisa, apresentar o seu banner, ir lá no congresso, beleza, tchau, valeu. Mas e a parte de empreendedorismo, principalmente de negócio social, de você chegar e montar algo que seja acessível para as pessoas, que você ganhe dinheiro com isso, principalmente, que isso vale salientar e dizer, não para ficar rico, mas pelo menos para ser sustentável. e aí nem sempre o talento vence os jogos. Mas a técnica, como foi esse exemplo clássico aí, pode, de alguma forma ou de outra, estar auxiliando essa galera. Então, o que são negócios sociais? Já que a gente está falando tanto do projeto Mochileiro pela Educação, do legado de uma mochila, o projeto começou a ganhar forma, ganhar corpo, ganhar esqueleto, quando a gente começou a pensar, de fato, em negócios sociais. Porque antes era apenas uma ideia mirabolante de um cara barbudo, doido, que viajava às cidades, distribuía livros em praças, em ONGs, em aldeias indígenas, e que simplesmente deixava o seu recado ali, porque a educação transforma vidas. Mas eu não conseguia estar em vários lugares para palestrar em várias cidades ao mesmo tempo, não conseguia ter uma base online para poder ter livros digitalizados para que a gente pudesse alcançar mais jovens pela leitura. Então, quando a gente começou a pensar nisso como negócio social, a gente começou a mudar o nosso modo de ver. Porque antes, a gente dizia, cara, se eu cobrar para alguém comprar uma camiseta do mochileiro, eu vou estar meio que fugindo do meu propósito. Então, isso é um paradigma que acontece muito para quem quer trabalhar com negócio social. Cara, eu não posso cobrar porque eu vou ficar rico e as pessoas vão dizer que eu estou me valendo a desgraça alheia para poder ter rentabilidade. Então, quebrem logo esse paradigma, principalmente quem quiser trabalhar com negócio social, porque os negócios sociais são uma fonte de economia muito, muito bacana e que ela tem um propósito, uma causa que de alguma forma ou de outra está convergindo com essas ideias. Então, algumas definições básicas básicas e vocês sempre vão ver nas definições que a palavra missão, propósito, causa, elas estão sempre envolvidas nesse contexto porque ninguém nasce para ser empreendedor social ou para ser empreendedor também simplesmente porque quer ficar rico. O cara quer ter uma solução, o cara encontrou um problema e ele quer por fim da força resolver aquele problema utilizando inteligência, utilizando colaboração, utilizando recursos financeiros, materiais e principalmente recursos técnicos para poder resolver esse problema. Então, quando a gente falar em negócio social vocês sempre vão ver essas palavras causa, propósito, o cara vai dizer por que você luta? Porque eu tenho um propósito. Então, no final das contas trabalhar com negócio social é uma coisa muito legal e muito bacana. Mas na minha opinião, na verdade, negócio social é emaranhado de problemas que as pessoas criaram e que alguém foi lá e disse que a gente vai ter que resolver isso. Como é que a gente vai resolver essa parada? Como que a gente vai resolver essa parada? Como que a gente vai resolver esse problema que agora é sistêmico, é dêmico, que atinge, na maioria das vezes, classes diferentes, atinge pessoas diferentes, atinge idades diferentes e como que a gente faz? Quem está pensando em soluções ao invés de só exportar e explanar o problema? Isso é uma questão, uma reflexão muito importante para a gente fazer, porque é muito fácil jogar o problema à frente. Ah, esse problema dos garotos de Alagoas que não sabem ler ou que não sabem interpretar o que estão lendo, isso não é problema meu. Eu vou continuar a minha vida e deixar com que a história seja escrita por eles. E aí, eu me deparo com esse cara chamado Bill Drayton. Esse cara é talvez o pai dos negócios sociais. As pessoas dizem que o Mohamed Yunus é o pai. Eu digo que o Mohamed Yunus é o vovô dos negócios sociais, porque ele teve ideias tão boas quanto o Bill. Mas o Bill era um executivo da Mackenzie e esse cara um belo dia resolveu sair da Mackenzie depois de 18 anos de jornada para poder montar a Achoca, que é um dos exemplos mais vivos de negócios sociais e de transformadores e agentes sociais no mundo. E aí, depois vocês podem dar uma olhadinha no site da Achoca, que é uma... a maior entidade que eu... uma das mais que eu respeito, que é um movimento muito legal que provoca essa mudança de comunidades, de você poder treinar jovens e esses jovens poderem voltar para as suas comunidades e fazer algum tipo de atividade social com cunho econômico. Vale salientar. Então, muito legal o exemplo do Bill Drayton. E eu gosto muito e eu sempre deixo como a dica para que vocês possam estar olhando. O Fórum Mundial de Economia perguntou para os jovens quais são os maiores problemas do mundo? Quais são os maiores problemas do mundo? Muitas pessoas respondem a educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, segurança, economia, dinheiro, enfim. E aí, o pessoal respondeu o seguinte, 48%, virgula 8% responderam que são as mudanças climáticas. Mudanças climáticas. O que isso tem a ver com a maioria dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia? o que a gente tem a ver com mudanças climáticas? Ir para um ônibus lotado ou pegar três conduções, chegar na escola toda suave com aquela dor de cabeça, já interferiu na educação. Ou então, teve um enchente lá, um rio transbordou, invadeu minha casa, eu deixei de ir estudar naquele dia e meu pai deixou para o trabalho dessa climática. Então, essa visão sistêmica de você encontrar um problema, essa distância, encurtar na verdade essa distância que existiu entre essas ideias, é muito importante para que a gente possa começar a pensar quais de fato são os nossos problemas. Não, eu tenho que montar uma solução X. Mas será que quantas pessoas estão trabalhando nessa solução atualmente? Quantas? Quem tem uma ideia aqui, por exemplo, pode começar a pensar nisso. Eu estou trabalhando nessa solução aqui e eu já testei que ela funciona. Mas quantas pessoas no mundo estão trabalhando nessa mesma solução e que eu posso ajudá-lo e que ele pode me ajudar? Então, isso é uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer sempre. Para ilustrar bem isso, um cara lançou um, eu acho que a maioria de vocês devem ter assistido, um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Na época, o documentário foi assistido por apenas 6 mil pessoas. 6 mil. No mundo inteiro. Só que a gente entra num ponto muito importante. Quem está assistindo a apresentação da sua solução é qualidade ou quantidade? Das 6 mil pessoas, estavam lá o cara do New York Post fazendo uma página completa sobre uma Verdade Inconveniente que foi dois institutos. Agora são 16. Meio que um colado no outro. Quem já foi em Alagoas sabe que o estado é pequeno, mas tem 102 cidades. você está em uma cidade, você entra em outra e você diz, cara, eu já estou em outra cidade, que legal. São cidades pequenas com institutos federais e a garotada tendo acesso maior à educação. E a internet, que talvez seja o grande boom disso tudo. Conectou 3 bilhões de pessoas no mundo. Você nem tinha a perspectiva de conhecer um projeto que você está trabalhando no Brasil e um cara está trabalhando com isso do outro lado do planeta. Então, isso é trivial dizer, mas é uma realidade que pode mudar um pouco como a gente fala sobre negócios sociais. Então, vale muito a pena assistir o TED da Mara Mourão e ela tem um filme muito legal chamado Quem se Importa? Que fala muito sobre essa questão de traduzir os empreendedores sociais que as pessoas chamavam de loucos. O caso, não, você não é louco, não. Você é empreendedor social. E esse termo nunca foi tão usado quanto hoje. Pode parecer moda, modismo. Isso é moda. Empreendedorismo social não existe. É uma ONG distorçada de empresa e tal. Mas, se a gente começar a pegar os exemplos de negócios sociais, inclusive aqui em Salvador, a gente tem um exemplo muito bacana que é a Eusaria. A Eusaria, que é uma fábrica de camisetas, que eles conseguem traduzir os negócios sociais dele. Uma venda de camiseta é um prato de comida que vai para um mendigo. Depois, um dia de aula para um jovem. Então, eles começaram a ver também aqui em Salvador que os negócios sociais podem dar certo. Então, basicamente, o cara fica, o empreendedor social, fica procurando a ideia onde o problema existe. e aí, quando a gente começou a viajar as cidades, era, não, você não vai entrar na minha escola porque você não, não é na área da educação. Como você vai falar de educação se você não tem formação em educação? Então, vocês vão começar a perceber que tem muitos percalços durante o caminho que podem fazer com que o seu projeto, a sua ideia, o seu negócio, seja empreendedor, seja uma ONG, um instituto, ele vai bater em algumas dificuldades que vai fazer você desistir. E esse desistir é uma coisa muito ruim. Faz com que você tenha um pouco de dor durante o caminho e que você encontre realidades que você talvez não vivenciasse. Por exemplo, uma das palestras mais duras que eu fiz foi quando eu visitei uma unidade de internação. E aí, nem foto a gente poderia tirar dos meninos, claro, mas tudo que era conversado ali tinha que ser minimamente estudado pelo diretor da instituição para saber o que a gente estava querendo colocar na cabeça da garotada. Vejam só isso. Essa cultura de repreender e não dar uma nova oportunidade ainda existe e é forte. Então, o projeto social, o negócio mochileiro para a educação, ele meio que quebra esse paradigma e que vai pela educação tentando dar novas formas. Outra coisa muito interessante que vale salientar para vocês é que nenhum projeto nasce num trilho e ele vai seguir o mesmo trilho durante o caminho. Certo? Ele não vai seguir. Então, você começou com a ideia de vender cocada na, sei lá, na sua escola, um exemplo bem simples e no final você acabou vendendo doce de leite. O que você mudou na conjuntura? Você adicionou leite, tirou o coco e você mudou o trilho mas o doce continua sendo algo agradável para as pessoas. Então, vejam que durante essa caminhada essas ferramentas vão mudando e aí vocês vão ter que ter a capacidade de discernir o que é que é melhor para que você possa ir experimentando. Certo? Você vai experimentando sem medo de errar. Então, outra coisa muito legal é que vale muito a pena investir o seu tempo angariar recursos para poder estar investindo grana em negócios sociais principalmente como foi dito aqui por campanhas de financiamento coletivo. Se você tiver produtos e que você possa traduzir esses produtos em marcas sociais eu acho muito justo e muito digno. Um exemplo muito legal é lá no Rio de Janeiro o brownie do Luiz. É um brownie muito diferente de todos que a gente já viu porque ele consegue colocar dentro das suas embalagens um cunho social muito forte. Todas as embalagens são recicladas. Então, ele consegue através dessa pequena ação tirar milhões e milhões de produtos que iam para o lixo e potencializar isso em novas embalagens para que os seus brownies possam ser vendidos e ele consegue de alguma forma ou de outra estar ajudando o planeta. Quando a gente fala em negócio social o pessoal fala muito sobre esses problemas só serão de educação e meio ambiente. Educação e meio ambiente. A maioria dos problemas são educação e meio ambiente. O cara vai falar de sustentabilidade pensou logo em meio ambiente. mas esquece que sustentabilidade é você se tornar sustentável sólido que você seja devagar e sempre e perene sempre perene ali você está sempre presente as pessoas enxergarem o que você está fazendo que você está construindo que você não é apenas uma ideia mirabolante que surgiu do nada para resolver um problema de forma temporária e depois desapareceu. Aí belos dias depois você surge com outra ideia mirabolante para resolver um problema pontual e depois desapareceu. Os negócios sociais eles têm que ser escalonáveis. Ele tem que ser aqui em Salvador depois você monta um em Alagoas depois você monta um no Espírito Santo e aí você vai tornando a sua ideia escalonável. Então vale muito a pena a gente estar sempre acreditando nisso. Bom e aqui talvez seja o grande o nosso grande desafio alinhar bem social com valor econômico. Então alinhar essa relação é de fato você quebrar o paradigma de que eu não posso ganhar dinheiro porque eu sou empreendedor social. Não posso. Eu não posso não se eu tirar uma foto agora ali na praia as pessoas vão dizer que eu estou pegando o dinheiro do negócio social e indo farrar gastar na... Não pense assim. pense o seguinte que a sua ideia está conseguindo ajudar outras pessoas e que essas pessoas também estão tendo uma nova perspectiva e de essa nova perspectiva você está conseguindo também ser sustentável propriamente dito como pessoa não como empresa. Além do CNPJ você tem que colocar também na frente o seu CPF que é o seu coração na ideia a sua vontade de fazer o seu brilho no olho aquilo que as pessoas chamam de entusiasmo empreendedor você tem que traduzir isso na prática senão você vai subir nos palcos e vai falar vai falar vai falar e de alguma forma ou de outra as pessoas não vão acreditar mas vale um exemplo do que a palavra. Então comecem aí a ter essas novas perspectivas e acreditar que é duro é difícil não é fácil nem andar com a mochila nas costas para distribuir livro nem muito menos ter índices e metas para você poder alcançar e chegar naquele objetivo que você quer. Alguém já foi a Blanca Dash aqui? Não? Nem eu. Então nunca fui também. Mas esse cara aqui Mohamed Yunus é o livro dele O Pai dos Pobres ele tem ele é o fundador na verdade do microcrédito do mundo um dia ele estava dando aula na universidade de economia do seu país ensinando como as pessoas podem potencializar seus negócios como os países tem os seus programas econômicos como as matrizes econômicas funcionam tudo isso muito bonito muito legal quando ele saia para ir para casa o que ele via? As pessoas do seu país morrendo de fome e ele disse opa peraí eu estou fazendo algo que não está batendo com a realidade do meu país e aí ele resolveu criar o microcrédito dar oportunidade para que as pessoas com um pequeno poder aquisitivo pudessem ter acesso a crédito criar uma moeda própria e dessa moeda própria eles poderem potencializar economicamente suas comunidades e seu lugar foi o primeiro economista do mundo a ganhar um prêmio de nada ganhou o prêmio Nobel da Paz a gente espera que ele ganhe o prêmio Nobel da Economia ele ganhou da Paz porque ele estava dando condições para as pessoas saciarem matarem sua fome através de dignidade e de empreendedorismo social então vale muito a pena vocês lerem sobre ele também é um cara muito bacana que é um dos nossos talvez maiores exemplos de negócios de empreendedores sociais que a gente tem vivo então está aí olho sempre ativo e vivo sobre o que acontece ao seu redor lembram da imagem às vezes a gente acha que é somente uma imagem e que diante daquele espaço de causa e efeito não existe algo a se fazer não, eu não vou para aquela escola porque já tem muita coisa sendo feita eu não vou trabalhar com soluções de tecnologia em centros de educação porque já tem muita coisa sendo feita eu não vou criar um software livre para poder disponibilizar alguns materiais alguns conteúdos para jovens porque já tem muita coisa sendo feita e aí é que a gente se engana percebam que quando você for montar algo que você queira transformar de fato uma realidade você tem que perceber quem está fazendo e para quem ele está direcionando esse conteúdo se a gente começar a perceber isso algumas luzes estão sendo direcionadas para um lugar só e outros ficando muito esquecidos então que tal se a gente começar a utilizar nossa capacidade intelectual nossa habilidade se comunicar para poder direcionar o nosso olhar para esse lugar então impacto transformação e conexão são três pontos principais dos negócios sociais pensem sempre nisso tá certo se conectem a pessoas que também queiram transformar aquilo que você se propôs a fazer percebam o valor do impacto que isso pode causar na vida das pessoas assim como o projeto mochileiro para a educação que tá trazendo projetos de escolas públicas para se apresentarem em eventos grandes e desses eventos grandes eles podem aí conseguir dar saltos maiores para as suas carreiras para as suas vidas e o tamanho da transformação que isso pode acontecer na vida dessa garotada mais uma vez o sonho que eu tinha era voar de avião né e há dois anos a gente foi para o Latinoé para explicar para as pessoas porque que um projeto de curso social que nem software físico nem um dispositivo um software livre tinha como que isso consegue de alguma forma ou de outra traduzir e ajudar jovens e comunidades no mundo inteiro às vezes você vai se encontrar assim meio que sozinho você é louco cara não insista nisso você vai fazer isso por quê? que tal se a gente virar um grande executivo de empresa e viver nossa vida? justo vale muito a pena mas quando você insiste na sua ideia é de alguma forma ou de outra está fazendo as coisas da série você está repetindo ou não? deixa eu mudar aqui opa ah pronto aqui o empreendedor social ele precisa ter visão ser resiliente e ter inovação e aí são três premissas muito importantes para que um cara que queira trabalhar com negócio social precisa ter né isso visão sempre ampla pensar localmente mas imaginando que o seu problema ele está no mundo inteiro e unir missão de vida a trabalho e aí a gente entra sempre naquela história né o cara vai para o trabalho reclamar da segunda-feira eu acho isso uma utopia quando o cara diz procure fazer o que você gosta o que você ama isso para mim é meio que não dá certo pensar somente assim você vai ter que passar por alguns processos da sua vida que você vai precisar estar naquele espaço naquele ambiente até para poder amadurecer sua ideia imagine que é sair de um avião sem o paraquedas totalmente está colocado em você você vai cair vai se esborrachar todo e vai voltar para o seu trabalho então para chegar nesse nível aqui você tem que estar com o seu paraquedas pronto né e aí cada um no seu conceito de saber entender o que mais se adequa a você é que vai fazer a melhor coisa esqueçam essa parte de pensar como empreendedor social e pensem como transformadores sociais esse termo é muito mais legal e talvez um adjetivo que exemplifica melhor o que as pessoas fazem esse cara aqui é o Bajo é um dos dos maiores nomes do negócio social no Brasil ele que montou os CDIs aí nas favelas do Rio de Janeiro é um cara que vale muito a pena seguir aí está ele com a a sua trupe aí para poder assinar vários decretos de coalizão de Rio Digital aqui é o Eugênio Scavino um cara que montou um barco hospital nas comunidades da Amazônia porque ele percebeu que as pessoas estavam morrendo de doenças muito simples como febre gripes fortes e ele dizia que as pessoas demoraram muito tempo para chegar nos hospitais então ele resolveu ir até as pessoas e cobrar por consultas a preço popular para que as pessoas pudessem ter assistência médica de qualidade percebam que ele não é uma ONG ele é um negócio social ele cobra pelas palestras mas um preço que as pessoas possam pagar então isso vale muito a pena também ser citado sempre uma das ferramentas mais importantes que eu utilizei para o projeto dar certo foi colocar amor na ideia e viajar sempre pelo país para poder deixar algum legado alguns exemplos também legais esse é de Alagoas José Roberto Fonseca montou um ecoengenho trabalhando e potencializando recursos naturais e pimenta arueira e transformando em especiarias eliminando os atravessadores para que as mulheres das cooperativas pudessem vender isso para outros países a um preço mais elevado e pudesse transformar a realidade do seu local ali não serem só catadoras de pimenta serem empreendedoras a Mara Mourão como eu citei tem um livro e um filme muito legal Quem se importa assistam o TED dela e o Carlos Vanderrand da Hand Talk que é um dos empreendedores sociais mais premiados do mundo um bonequinho que traduz em livros aquilo que você deseja falar era um problema social que eles encontravam e aí eles viram essa necessidade bom, meu tempo está se esgotando mostrar um pouco das jornadas que a gente faz aqui são alguns dos exemplos de jovens que a gente continua impactando pelo país e vale muito a pena vocês depois darem uma olhadinha nos projetos sociais e aqui eu achei que eu estava no ápice das palestras quando cheguei nesse tapete só que quando eu volto para Junqueiro para a minha cidade natal que eu encontro jovens procurando na minha história ter inspiração aí eu acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo de poder não somente achar que o TED é o ápice daquilo que a gente está construindo é voltar com a mochila com os livros distribuir montar os clubes sociais de literatura e de leitura nas escolas e poder continuar a nossa jornada bom aqui no escola indígena a missão social do projeto a vida na verdade é uma grande diversão e eu me devirto viajando e eu já viajei 54 cidades distribuí cerca de 3 mil livros os outros mochileiros já estão viajando também mochileiro por matemática por química e ajudando os jovens com dificuldades de aprendizagem para poderem potencializar também essa garotada fazer alguma coisa e mudar suas realidades pela educação quem quiser saber mais pode ver lá no instagram nossas jornadas nossas ideias esse é o meu whatsapp pessoal quem quiser conhecer mais trocar uma ideia enfim querer trazer o projeto aqui ser um mochileiro aqui na Bahia ou em alguma cidade que vocês queiram ou em outro estado a gente está à disposição para poder treiná-los e vocês continuarem também com os livros com a jornada pela educação pelo país muito obrigado tenha uma boa tarde valeu campus party obrigado Obrigado.